A campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 vai começar no dia 1º de maio. O calendário foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na primeira etapa vão ser os bovinos e búfalos de todas as idades. A expectativa do governo federal é imunizar 170 milhões de animais. No Amazonas e em Mato Grosso farão parte apenas os municípios que não suspenderam a vacinação. No Espírito Santo, a imunização será somente de bovinos e búfalos com até 24 meses de idade. Após a vacinação, o produtor deve informar ao órgão de defesa sanitária animal do Estado. Isso pode ser feito de forma online ou presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual.